O que você faz com a gente? vamos fazer isso vamos fazer isso mas não tem que estar aqui vamos fazer isso vamos ver o cara que você tem que sair ela é tão emoção olha se você não tem que ir o cara o cara Tá aí, Lina? Tá. Mas não me alheira. Tchau! Obrigado.